A polícia tenta identificar bandidos que roubaram um posto de combustíveis no Parque Industrial José Belinat, na Zona Norte. O crime foi na sexta-feira, às duas e meia da tarde. As imagens do circuito interno mostram um rapaz de bermuda e camiseta agitado no balcão, onde está o caixa do posto. Os funcionários, rendidos por outro rapaz, entram na conveniência e ficam deitados no chão. O frentista, que entra em seguida, é revistado pelo bandido, que pega todo o dinheiro do bolso. Antes de deixar o estabelecimento, um dos bandidos ainda agride o funcionário com chutes. A dupla levou cerca de R$ 100 e ainda um gol, usado para a fuga. O carro foi encontrado logo depois, próximo ao posto.